No último vídeo vimos que se colocarmos zinco sólido numa solução aquosa de sulfato de cobre, o zinco irá dar eletrões ao cobre, pelo que, após a reação, teremos uma solução de sulfato de zinco. E o cobre, ao ganhar eletrões, irá precipitar na forma de cobre sólido. E vimos a equação que está aqui. Zinco no estado sólido, reage com sulfato de cobre em solução, em água, está no estado aquoso. O cobre no estado sólido precipita e ainda temos sulfato de zinco em solução. Vimos também que o zinco foi oxidado, ele perdeu 2 eletrões. Foi de um estado neutro para um estado de oxidação positivo. E o cobre foi de positivo para neutro. Ou seja, o cobre ganhou 2 eletrões. O zinco foi oxidado pelo cobre, perdeu eletrões para o cobre. O ião cobre 2+, foi reduzido pelo zinco. A sua carga foi reduzida pelo zinco, ganhou os eletrões do zinco. Isto só por si é interessante, é uma reação redox interessante. Algo foi oxidado, algo foi reduzido. Não seria interessante se conseguíssemos de alguma forma que estas semirreações ocorressem separadamente e puséssemos os eletrões envolvidos a circular através de um fio? E por que seria interessante ter os eletrões a circular através de um fio? Se tivermos um fluxo de eletrões através de um circuito, isto não é mais do que uma corrente elétrica. E a corrente elétrica serve para muitas coisas úteis. Colocar o motor a funcionar, acender uma luz ou sei lá o quê. Se conseguíssemos fazer isso, teríamos construído algo semelhante a uma pilha. Se conseguíssemos manter isso a funcionar, se conseguíssemos manter o fluxo de eletrões, teríamos construído uma coisa parecida com uma pilha. O que eu tenho aqui representado é uma célula ou pilha galvânica, também chamada célula voltaica. E o que está a acontecer aqui é exatamente o que referimos. Separam-se as duas semirreações e estão ligadas através de um fio condutor. Assim, o zinco pode dar os seus eletrões ao cobre, obrigando os eletrões a deslocar-se através do fio condutor e produzindo uma corrente elétrica. Vamos tentar perceber como funciona esta pilha. Aqui temos zinco sólido. E já vimos que o zinco não se importa de dar os seus eletrões ao cobre e o cobre não se importa de os receber. O cobre é mais eletronegativo do que o zinco. E assim temos uma situação em que o zinco irá perder dois eletrões e transformar-se num cateão zinco com carga positiva e irá dissolver-se na água. Uma vez que se trata de um ião com uma carga positiva, é fácil dissolver-se num solvente polar como a água. E temos os dois eletrões. Para onde irão os dois eletrões? Esses dois eletrões podem ser dados ao cobre. Podem ser dados ao cobre. E tanto o zinco como o cobre são ótimos condutores de eletricidade. São metais de transição. Possuem os mares de eletrões e os eletrões podem mover-se muito facilmente. Assim, temos os dois eletrões. Estão aqui os dois eletrões, cujo movimento pinteia verde e que podem facilmente deslocar-se até ao fundo desta placa de cobre que está em contato com uma solução aquosa de sulfato de cobre. E na solução vai haver um cateão, um ião cobre, que quando entrar em contato com esses eletrões, terá tendência a agarrá-los tornando-se neutro. Vai agarrá-los e tornar-se neutro. Ao ficar neutro, precipita da solução na forma de cobre sólido. O cobre vai-se depositar na placa. E agora podem estar a pensar que esta solução está a ficar cada vez mais positiva. Se cada vez mais iões de zinco positivos passarem para a solução, a solução deixa de estar neutra e os eletrões deixarão de querer migrar tanto quanto antes. Se esta solução começar a ficar muito, muito positiva. E o mesmo se passará aqui. Se os iões positivos, se todos os iões de cobre forem agarrando os eletrões, a solução irá ficar cada vez mais negativa, uma vez que iremos ter em solução mais aniões de sulfato e menos cateões de cobre com carga positiva. O que poderemos fazer para ter a certeza de que isso não aconteça muito rapidamente? O que fazemos é utilizar uma coisa chamada ponte de salina. A ponte de salina está aqui. Ponte de salina. Ponte de salina. E esta ponte de salina aqui ajuda a equilibrar, a neutralizar o efeito de que falámos, ou seja, mantém a eletroneutralidade da solução. E uma ponte de salina, podem imaginar, não vai ser líquida, porque senão o seu conteúdo cairia para fora, mas terá uma substância gelatinosa saturada de sal. E neste esquema utilizamos o sulfato de sódio como sal na ponte de salina. Cada molécula de sulfato de sódio é constituída por um anião sulfato e dois cateões sódio. O que irá acontecer de forma natural aqui? À medida que esta solução se vai tornando mais positiva, à medida que mais iões de zinco se vão dissolvendo na solução, os aniões sulfato negativos irão deslocar-se para a solução. Os iões sulfato negativos terão tendência a afastar-se dos seus amigos negativos nesta solução e vão entrar na ponte de salina. E os que já estão na ponte de salina vão querer sair do outro lado para a solução, com excesso de carga positiva. Pela mesma lógica, o sódio irá sentir-se tentado a neutralizar esta solução. O sódio pode ir nesta direção. Vou representar isso. Pode ir nesta direção e ajudar a neutralizar os iões negativos em excesso nesta solução. Isto irá impedir que cada uma destas soluções se torne demasiado positiva ou demasiado negativa, permitindo que o fluxo de eletrões se mantenha neste sentido, originando uma corrente elétrica útil nas mais diversas aplicações.